Música Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a meio milhão de inscritos Mas a luta continua Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like Boa tarde senhoras e senhores, hoje é 28 de novembro de 2023 São 12 horas e o Bolsonaro em 2021, no início de 2021 Aprovou no Congresso uma historinha aí de independência do Banco Central Que nada mais é que parte do pacote que ele vendeu aos endinheirados deste país em 2018 Quando se candidatou à presidência Ele chegou para os donos do dinheiro Sobretudo para os banqueiros, para a tal Faria Lima E disse, olha, apoiem a minha candidatura que vocês vão ficar ricos E foi o que ele fez Ele deu aos banqueiros o poder de eles decidirem a taxa de juros que eles vão cobrar da gente Como é que ele fez isso? Colocando no Banco Central, um membro da Banca Nacional O filho do Roberto Campos, o Bob Fields Que é o Roberto Campos Neto, na verdade não é filho, é neto, não é? É o Roberto Campos Neto, ele é neto do histórico Roberto Campos, Bob Fields Que foi ministro da economia, da ditadura militar E que inclusive acabou com o reajuste do salário mínimo Numa época em que a inflação estava crescendo Para agradar os endinheirados que apoiaram o golpe de 64 E agora o neto dele fez a mesma coisa O Bolsonaro colocou o tal Roberto Campos lá E o resultado disso, você sabe qual foi? Aí o resultado da política do Bolsonaro de Banco Central Independente Taxa de juros anuais descontada A inflação projetada para os próximos 12 meses O Brasil tem a taxa de juros mais alta do planeta Tem a taxa de juros mais alta do planeta Está acima de México, Colômbia, Hungria, Chile, Indonésia, Rússia e por aí vai E é a festa dos banqueiros que o Bolsonaro fez E o Lula vem tentando mudar isso Vem tentando mudar isso Conseguiu pressionar o presidente do Banco Central Pressionar o comitê de política monetária Porque a política monetária serve em tese Eu não concordo com essa tese De que aumentando os juros você segura a inflação Só que a inflação vinha despencando mês a mês E a taxa de juros não caía Aí o Lula foi pra cima, conseguiu baixar um pouquinho Mas continua lá e o cara ainda tem mandato Pra fazer tudo isso E tem maioria no Conselho Monetário Nacional Que é um grupo de especialistas ali Que decide qual é a taxa de juros do país E que o Roberto Campos Neto encheu de banqueiro Pra dar esse resultado pra eles Olha que maravilha Seja como for, minha amiga, meu amigo Essa festa dos banqueiros vai acabar Vem aí sabatinas da diretoria E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Analisa indicações Pro Conselho Monetário Nacional Para os conselheiros Esses são os atuais conselheiros Aqui está o Galípolo Que o Lula nomeou E agora ele vai poder nomear A maioria desses conselheiros E com isso o Lula vai poder retomar O controle do Banco Central E adotar um juro decente Que permita ao país crescer Porque o Banco Central Vem cortando pouquinho, pouquinho, pouquinho A taxa de juros Sendo que a inflação despencou E a situação das pessoas Da sociedade Continua ruim Por causa desse conselho aí Que você está vendo na tela Mas agora vai vencer o mandato De alguns desses conselheiros E o Lula vai retomar o controle Do Banco Central E vai, no mínimo Conseguir baixar a taxa de juros Mas o objetivo do Lula É acabar com essa história Banco Central independente O governo tem que ter Influência sobre o BC Para evitar que aconteça O que aconteceu nos últimos anos Senhoras e senhores Eu agradeço a atenção E deixo meu melhor abraço Para todo mundo Eu acredito no ponto Direito no ponto Provação A breve Eu